Carne de panela é tão casa de mãe, né? Mas vou dar uma ótima notícia, os pais também podem aprender. Essa receita suculenta, saborosa, pra muita gente, é cheia de memória afetiva. Pois é, e essa versão feita na panela de pressão elétrica é ótima pra quem ainda não tem muita habilidade na cozinha. Vamos pro passo a passo? Pra temperar um quilo de assém em cubos, eu vou usar uma colher de chá de cominho, meia de colorau, um quarto de canela, uma de sal e um pouco de pimenta do reino. Vamos começar o refogado? Primeiro vai uma colher de sopa de azeite, meia cebola e uma pitadinha de sal. Depois de dois minutos, entram dois dentes de alho picados, uma colher de sopa de extrato de tomate e duas folhas de louro. Mais um minutinho e vai mais uma colher de sopa de azeite e duas de farinha de trigo. A farinha vai ajudar a deixar o caldo mais encorpado. Dê uma cozidinha nela, vão três colheres de sopa de vinagre de vinho tinto e uma xícara e meia de água quente. Aí precisa temperar com uma colher de chá de sal e tá tudo pronto pra carne e pra panela. A primeira etapa do cozimento vai ser de meia hora na pressão alta. Cozinhar na pressão diminui muito o tempo de preparo. Além disso, essa minha panela elétrica da linha Electrolux, por Rita Lobo, é simples e segura de usar mesmo pra quem tá começando na cozinha. Ela tem dez dispositivos de segurança e você nem precisa mexer com fogo. Depois que a pressão sair, entram 400 gramas de batata bolinha cortadas ao meio e duas cenouras em meias luas. Essa segunda etapa do cozimento é rapidinha, são só cinco minutos. Quando o tempo acaba, a panela vai pra uma função que mantém a comida aquecida enquanto libera a pressão. Ou seja, você não precisa fazer nada. Na hora que o pininho abaixa, significa que toda a pressão já saiu e você pode abrir a tampa. Tem comida que dá aquele quentinho, né? Eu adoro colocar uns batinhos assim pra finalizar. Salsinha, uns brotos de agrião. Delícia! E aí, será que os papis também vão preparar essa delícia? A alimentação não é assunto de dona de casa, não. É assunto da casa. Assim, dá pra garantir comida de verdade, saudável e saborosa, de uma forma bem prática. Quer mais ideias? Todas as minhas receitas estão lá no site Panelinha. Música Legenda Adriana Zanotto